Sexto simpósio internacional do grupo Oncoclínicas. Doutor Mariano Zales, qual a importância do grupo Oncoclínicas estar abordando agora também o tema da genômica? Bom, a gente tem que entender o seguinte, que o câncer é uma doença genética. Ela sendo uma doença genética, a gente tem que estudar o genoma dela, como as células tumorais se comportam geneticamente, por que elas se transformam geneticamente. E para você fazer esse tipo de estudo, você tem que estudar de uma maneira, no laboratório, exatamente essas mudanças, essas mutações. Oncoclínicas agora está num programa de genômica, onde ela adquiriu o laboratório Indegene, e esse laboratório Indegene é um laboratório de genômica, onde a gente faz sequenciamento de Next Generation Sequencing, NGS. O motivo dessa aquisição desse laboratório é justamente para a gente desenvolver todo um programa de genômica, onde a gente vai estudar todos os tumores que vêm dos nossos pacientes. Estudar é seguir geneticamente eles e fazer toda uma conjunção de dados importantes, juntando a clínica com a genômica, e a gente entender de uma maneira sistemática exatamente o que acontece com essas células tumorais. Além do mais, como é um laboratório, é um laboratório de serviço, também para a própria Oncoclínicas, onde a gente vai ter testes genéticos, oncogenéticos, para você avaliar os tumores, biópsia líquida, etc. Então, ele vai ser um laboratório de dados genômicos e um laboratório de serviços, dentro do grupo Oncoclínicas. Os pacientes só têm a ganhar, então, com esse estreitamento de relação entre a medicina clínica, digamos assim, e o laboratório de genética. Exatamente, a gente pode até chamar de uma patologia molecular ou uma medicina genômica. Eu acho que o grupo Oncoclínicas, hoje, é o primeiro que tem esse tipo de serviço, que é dentro da própria casa. Os pacientes vão ter essa super facilidade de ter esse serviço, não somente pela facilidade do transporte, pela facilidade da coleta do material, mas também da qualidade, que vai ser um dos maiores laboratórios, não somente do Brasil, da América Latina, e tem de se tornar um dos maiores laboratórios de genômica do mundo. Agradecemos a presença do Dr. Mariano Zales aqui no nosso estúdio. Continuamos com o sexto simpósio internacional do grupo Oncoclínicas. Continuamos com o sexto simpósio internacional do grupo Oncoclínicas.